Quando o filme é ruim, mas é divertido, ok. Quando o filme é pós-apocalíptico e ruim, mas pelo menos divertido, ok também. Quando é ruim, pós-apocalíptico, mas é divertido e com o momento águia de kickboxer, pô, melhor ainda. Agora, quando o filme é só ruim, meu amigo, é difícil de aguentar uma hora e 24 minutos. E Defcon 4 tá aqui pra provar isso. E a padroeira do canal, a Nossa Senhora do Filme Ruim que nos proteja. Essa merda é um filme de pós-guerra nuclear em que você não consegue entender o que a foda está acontecendo aqui do início ao fim e que quando chega no final você fica igual ao traficante de I Am Here Now. E sim, essa foi a cara que eu fiquei quando essa merda acabou. Então, vamos logo pra isso. O canal tá quase lá pra chegar aos 100 mil inscritos, então ajude a gente e clica no botão de inscrever. É de graça, pô. A loja anda fechada por um tempo indeterminado, mas você pode continuar ajudando com um pix maroto aqui pra poder ajudar o canal. Essa porcaria começa com esses três astronautas em uma... Ai, ai, já começa bem. Uma estação espacial que tem uns mísseis nucleares e faltam seis meses pra eles voltarem pra casa. Raui conversa com sua esposa e com sua irmã. E guarde aqui essa informação. Depois de um tempo, eles recebem uma mensagem de que o mundo está entrando em guerra. Ele aconselhou a nação para seguir a rotina normal de Sebre até a tensão aliviar. O presidente encerrou seu discurso de... E após alguns meses, a esposa de Raui manda outra mensagem pra ele. Eu não sei se você vai me ouvir ou não, mas eu vou transmitir mesmo assim. Talvez eu esteja morto como quase todos. E ele quer voltar pra terra, mas... As suas esposas estão mortas. Seu desgraçado, miserável. Oua, já pulou de costas no colo do cara que eu vi. Enfim. Ah, e essa premissa toda vai ser esquecida depois. Como é esperado em filmes merdas desse, do nada dá uma pane na nave. E eles têm que voltar pra terra. Mas antes eles soltam a porra dos mísseis no espaço. Mas um fica preso. Puta que pariu, que estação funcional. O pódio de resgate vai com uma maldita bomba presa. Muito, muito bem pensado. Os três chegam de volta à terra e a aterrissagem é totalmente suave. 140 metros de pé. E Jordan fica desacordada. Howie e o outro astronauta começam a cavar pra tentar sair da nave. Mas o outro cara, que na boa, o nome desse puto pouco importa, é levado e... Mas, peraí. Quem levou ele? Por que eles não invadiram a nave e pegaram Howie e a mulher? Eu não sei e o filme nunca explica. Howie resolve então sair da nave pra... Pfff, Jesus do SBT que nos ajude. Pra procurar um barco pra fugir pra América Central e nem me pergunte. Porque com 20 minutos eu já tô puto no nível nunca visto antes. Ele começa a andar e encontra uns malditos canibais que começam a persegui-lo. Mas que pelo jeito desistem rapidinho. Porque na cena seguinte, ele cai em uma armadilha na casa de Vini. Também conhecido como o amigo talarico do Roboman. E é mais um com uma carreira de sucessos, né? E na boa, se eu soubesse o que me esperava na próxima uma hora, era melhor essa merda dessa armadilha já o ter matado de uma vez. Mas de vago. Vini leva Howie como prisioneiro e... Que porra foi essa? Vini, também conhecido como o narrador do pica-pau, quer fazer um trato um tanto quanto estranho com Howie. Você me dá comida se não te mato. O que você faria se eu lhe desse a arma e metade da comida? Mas uns caras tentam atacar a casa. Enquanto o Vini vai ver o que aconteceu, em mais um momento, o que a foda tá acontecendo aqui, essa mulher sai de um alçapão e começa a comer uma geleia de morango. E temos mais um diálogo merda. Eita, toma, cavalo! Como não temos tempo pra aprofundar nas coisas por aqui, ela resolve ajudar Howie. Mas quando estão indo embora... E Vini resolve levar os dois pra ir buscar a parte do trato com Howie, usando um veículo totalmente funcional e ligeiro. Uma maldita pá-carregadeira. No caminho, eles são atacados por outra gangue de... Ai, ai meu Deus. Gangue de mutantes. Mas... Ah, não. Tomando o cu dessa merda desse filme, era só esse filho da puta ter entrado pro mato? Se foder, viu? Eles chegam de volta à praia, mas são rendidos por um outro grupo. Vamos pegar ele agora, gente! Que não tem nada a ver com o lá de trás. Vini tenta fugir com o seu veículo muito, muito ágil, mas é preso na mesma. Ele é forte. Agora, como precisamos encher linguiça pra chegar aos 84 minutos dessa merda, do nada, o Paul Bettany da Shopee aqui... E é só isso. Os três são levados pra um acampamento liderado por Gideon. E pra completar, como a coincidência é a mãe do roteiro ruim, JJ é a ex-namorada de Gideon. Falo nada. Raul é colocado em uma cela que... Conta com a porra da coincidência de novo e essa cela é do lado de onde JJ está. E ora ora, Jordan, a outra astronauta também tá lá. Que coisa, não? Agora, em um diálogo pouco expositivo, olha a ideia merda de quem escreveu isso. O pai do Gideon é do exército e durante a guerra nuclear arrumou um cara pra... Ah, que filme merda! Puta que pariu! Vamos lá, respira, respira... O pai do Gideon arrumou um cara pra hackear a estação espacial pra ela voltar à Terra e eles pegarem um chip tipo GPS que tinha na estação. Ah, não, cara. É muito atafoquismo pra um filme só. É. Eles querem esse chip porque tem coordenadas de lugares que não tem radiação. E na boa, foda-se. Vamos fazer de conta que isso faz sentido. Ah, e pra completar, o cara que hackeou ficou paraplégico em um acidente que eles tiveram depois. Enquanto isso, o Bubazanete da Shopee mostra pra Gideon o chip na nave e depois ele vai até o hacker que é ninguém menos do que o falecido Luiz Esquiavon, que tava dando um tempo do RPM fazendo uma ponta aqui nessa merda. Ah, e lembra que uma das bombas nucleares ficou presa na nave? Pois é, ela tá ali, em contagem regressiva. Eu lhe trouxe um enorme bicho bastante suculento. Agora eu sei que nós não temos sido os melhores amigos, não é? E que porra é essa? Tem uma porra de uma churrasqueira ali? Do nada? Que merda é essa? Eu não sei e o filme nunca explica. De volta à sua sala, a Gideon tenta reconciliar com o JJ, mas ela não aceita e vai presa de novo. Podem levá-la para junto dos amigos. No dia seguinte, Gideon faz o julgamento dos quatro e todos são declarados culpados, mas, peraí, culpados de quê? Eu não sei e o filme nunca explica. Culpado. Eles são levados para serem enforcados, mas Gideon oferece uma chance a JJ. Eu vou perdoar você, JJ, mas esse perdão é condicional. Você tem que empurrar a navanca que enforca os outros. Então você aceita? O Al. E depois ele faz a mesma oferta para os outros três. E agora, como a conveniência é a mãe do roteiro ruim, ora, ora, não me pergunte como, mas o fudido do esquiavão conseguiu sair de onde estava preso e ir rastejando sem ninguém. Ninguém vê ele ali. Ah não, cara, vai se fuder. Enquanto isso, Raul se oferece para matar os outros três, mas na hora do vamos ver... Gideon é atingido na perna e Raul foge. Gideon pega Jordan para poder fazer um curativo na sua perna, mas ela pede para soltar JJ e Vini. O vilão concorda com ela e ela tenta matá-lo. E se fode, claro. Vê se... Segure-a. Gideon! Veja o que havia naquele frasco. Potácio? Não é um anestésico muito bom. Enquanto isso, não me pergunte como e, na boa, eu não estou nem um pouco interessado em saber, eu só quero que essa porcaria acabe, Raul volta para a casa de Vini para pegar armas. E vamos aqui desconsiderar a distância que ele teve que andar, passar pelos canibais, mutantes, ah, foda-se. Não vou nem perguntar quem fez essa merda de pipoca enquanto eles estiveram fora. Como passagem de tempo pouco importa nesses filmes merdas, já na mesma noite, ele está de volta ao acampamento para tentar pegar o barco de Gideon, que JJ tinha falado que o vilão tinha. E esse corno atira e ninguém vem para ver? E não só isso, por que ele não foi embora na porra do barco? Eu não sei e o filme nunca explica, mas eu acho que é porque ainda temos mais 12 minutos de otafoquismos. Baseado em porra nenhuma e como a personalidade dos personagens muda de cena para cena, JJ agora resolve reconciliar com o vilão. E eu já me perdi todo aqui. Raul invade o acampamento pegando, não me pergunte como, a pá carregadeira de Vini e o salva antes de ser fuzilado. E também não me pergunte por que ele resolveu ficar amigo do Vini, sendo que o cara queria matá-lo antes. E na boa, foda-se também. Depois ele salva essa mulher aqui e... Ah, não. Saiu dali só para morrer? Vini e Raul voltam para o porto e Gideon já fugiu, mas... Você sabe nadar? Ah, não. Nem fudendo que vocês vão nadando atrás do barco. Ah lá, conseguiu nadar mais rápido do que um barco. Ok. JJ! 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 Gideon faz JJ de refém e Raul pula de novo do barco. E Gideon também é jogado fora com o buba da Shopee. Quando os dois voltam para o acampamento, ora, ora, que coincidência, tá na hora da bomba que sobrou explodir. Que coisa, não? E fim dessa atrocidade com os três que agora são amiguinhos indo embora. E vamos esquecer totalmente do comportamento merda do Vini ao longo do filme. Se fuder, viu? Se bem que não é só isso. Lembre-se que Raul só não matou os outros porque o esquiavão atirou em Gideon na hora. E que o mesmo Raul esqueceu da esposa e da irmã e foi embora com a novinha. Ou será que a ideia aqui era eles terem aventuras gloriosas igual da Exterminadora? Espero que não porque não tem condição de alguém ter pensado que isso aqui ia dar bom. Só sei que independente disso a conclusão que eu cheguei no final foi que esse filme conseguiu me tirar mais o sério do que todas as preguiças daquele corno lavador de dinheiro juntas. Meu Deus! Tchau! Foi conseguida a vitória final A humanidade já pode descansar em paz A humanidade já pode deim